Vamos refletir sobre o Dia Internacional da Mulher? O que é que te parece? Eleva-te, tu podes! O podcast onde irei partilhar dicas que vão ajudar-te a alcançar resultados de impacto nas mais diversas áreas da vida. Semanalmente, estarei aqui para abordar temas que te permitirão alinhar várias competências e assim caminhares de forma confiante e segura na relação contigo mesmo e com os outros. O meu nome é Madalena Kiala e a minha missão é ajudar pessoas a alcançarem os resultados que querem. Por isso mesmo, neste podcast, o meu compromisso é eu estar com todos os meus sentidos disponíveis para ti. Bem-vindo, bem-vinda a este meu, teu, nosso Eleva-te, tu podes! E hoje comemoramos o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Mas atenção, homens que estejam do outro lado, não fujam. Pelo amor de Deus, juntem-se a nós, porque o objetivo não é a exclusão, mas a inclusão e a partilha entre homens e mulheres. E hoje, neste Dia Internacional da Mulher, eu resolvi gravar um episódio não só direcionado para a mulher, mas também que eu acredito que poderá ajudar muitos homens e também muitas mulheres a colocarem-se realmente neste papel de mulher. Fala-se muito na igualdade. Mas o que é certo é que nós não somos iguais. E é importante nós percebermos isto. Não somos iguais não só na nossa estrutura física, como também não somos iguais naquilo que é o nosso mindset, a nossa forma de pensar. Não somos iguais em termos das nossas emoções. E atenção, que eu não posso generalizar, mas posso dizer que sim, há exceções à regra. Mas o que é certo é que nós, mulheres e homens, mas pronto, nós mulheres, devemos perceber que de facto não somos iguais. E esta luta dos direitos pela igualdade, por vezes, perde um pouco o foco, porque é levada ao extremo daquilo que no meu ponto de vista, e atenção, tu és livre de pensar como bem entenderes, e o que eu estou aqui a fazer não é provocar aqui um debate, mas sim um ponto de vista. E de certeza absoluta que tu também tens o teu ponto de vista e que pode ser diferente do meu e está tudo bem. É isso que eu quero partilhar contigo. Então, quando falamos em igualdade, é também eu aceitar que tu, ao ouvir deste episódio, poderás não concordar com a minha opinião, com a minha forma de pensar. E eu, ao receber o teu feedback, também poderei não concordar com aquilo que é a tua observação. E o que é que acontece? Nada. Também está tudo bem. A igualdade é exatamente isto. É nós identificarmos a diferença, percebermos que o outro é diferente, percebermos que há ideias diferentes, percebermos que, de facto, nós não somos iguais. E o quê? E está tudo bem. Tu já viste a quantidade de tempo, de energia, que nós perdemos a tentar justificar? E nós, mulheres, gostamos muitas vezes de justificar. E quando nós não fazemos um processo de descoberta do nosso eu, de desenvolvimento de dentro para fora, do nosso autoconhecimento, nós perdemos demasiada energia a fazer aquilo que não devíamos de fazer, que é justificar e lutar por uma igualdade, no verdadeiro sentido da palavra. Agora, do meu ponto de vista, e reconhecendo, sim, que somos diferentes e que devemos, sim, atenção, ser tratados de forma igual, por termos os mesmos direitos, não quero com isto dizer que esses direitos me obriguem a ser exatamente tratado, em alguns casos, da mesma forma que um homem. Quando se fala em igualdade, é estarmos todos no mesmo patamar, nós, mulheres e os homens, sem que o género seja um fator inibidor ou o que impeça o reconhecimento de determinadas competências e de determinado trabalho. Porque, no fundo, o que todos nós queremos é o quê? É resultado. É atingir determinada meta, concretização pessoal, profissional. E, para isso, nós temos que munir-nos das competências necessárias para que nós possamos alcançar esses resultados, para nós chegarmos onde, de facto, faz sentido para nós chegarmos. Então, pensa, por norma, as mulheres são conhecidas por terem o coração na boca. Não sei se tu já ouviste esta expressão. E eu vou falar por mim. De facto, muitas vezes eu perdi a razão ou fiquei aquém daquilo que seria o resultado por nem sempre controlar aquilo que eu digo. Por nem sempre ser muito assertiva. E eu reconheço que nós, a maior parte das mulheres, por vezes temos alguma dificuldade em dar um passo atrás. Atenção que eu não estou a dizer dar costas. O que eu estou a dizer é dar um passo atrás. Fazer uma pausa. Respirar. Controlar a emoção. E sermos assertivas na forma como nós vamos responder a determinadas situações do nosso dia a dia. Então, quando nós aprendemos a ser mais assertivas, quando nós aprendemos a gerir um tanto quanto as nossas emoções, quando nós compreendemos as causas de muitas emoções e sobre as emoções, lembras-te do que nós falamos no episódio passado? Exatamente. Eu, na semana passada, estive à conversa com a Raquel Godinho em que nós falávamos exatamente da importância de nós identificarmos as causas das emoções, os efeitos das emoções, quais são os transtornos que estas emoções nos podem causar, para quê? Para nós conseguirmos lidar com elas e conseguirmos gerir estas emoções. Não é esconder, retrair, mas sim conseguir lidar com as emoções. E, de facto, muitas de nós, e eu vou falar por mim, por vezes é difícil ter este jogo de cintura para darmos o passo atrás. Outro dos aspectos é que realmente entregamos-nos muito, colocamos muito do que é a emoção nas coisas em que fazemos e também não há mal algum. Está tudo bem. E o que eu quero dizer com isto é que eu não estou a dizer que é mal. O que eu estou a dizer é que nós temos que aceitar que somos assim. E ao sermos é pensarmos de que forma nós podemos controlar, gerir, ajustar, alinhar a nossa forma de estar. Certeza absoluta que tu já tiveste várias situações ao longo da tua vida em que tu sentiste que ganhavas mais se desses um passo atrás. Em que tu percebeste claramente que o silêncio era a melhor resposta. Em que tu sentiste que não valia a pena entrar naquela discussão que não te iria levar a lugar nenhum. Então, ao falarmos de igualdade, de direitos, de igualdade e ao comemorarmos este dia internacional é deixarmos transparecer aquilo que nós de melhor temos. E nós somos emoção. Nós somos coração. Nós somos entrega, abraço, beijo. Nós somos tudo isto. Mas nós também somos a consciência. Nós também somos o pensamento. Nós também somos coração não tão mal e duro quando é necessário ser duro. Nós também conseguimos ser frias. Nós também conseguimos ser de tudo o pouco. Lá está. O importante é nós conhecermos-nos e em determinadas situações alinharmos a nossa forma de estar, a nossa forma de falar, a nossa forma de abraçar, a nossa forma de manifestarmos os nossos direitos de forma mais assertiva, de forma mais coerente, da forma que melhores resultados nos vai dar sem que nós percamos a nossa essência, sem que nos passe pelas mãos a essência que está dentro de nós. Tu não podes ser uma pessoa que tu não és, mas tu podes ajustar quem tu és em determinadas situações. Eu não estou a dizer para tu mudares, o que eu estou a dizer é para tu ajustares o teu comportamento, a tua atitude em função da situação onde tu te encontras. Porquê? Porque isso vai fazer a diferença e isso é sabedoria, é tu pôr em prática os conhecimentos que tu vais aprendendo, a experiência que tu vais adquirindo ao longo da tua vida para em determinadas situações tu parares e analisares. Vale a pena? Será que vale a pena entrar nesta luta? Será que vale a pena eu gastar essa energia? Qual é o ganho que eu vou ter deste debate, desta situação? E quando nós tomamos consciência disto mais facilmente, nós estamos naquilo que faz sentido para nós. Então, nós, neste Dia Internacional da Mulher, o meu apelo para ti é que tu deixes sair, é que tu te permitas ser mulher sem te comparares em primeiro lugar com as outras mulheres e sem te comparares com o género oposto, com os homens, porque não há comparação possível. Se entre nós já é difícil e não é possível comparações, como é que eu me vou comparar e querer igualar a um género completamente diferente do meu? Vamos pensar nesta igualdade e hoje vamos refletir que pontos nós devemos sim salientar, a essência que temos em nós que devemos transparecer e que temos que permitir-nos viver e sentir, isso sim é nós fazermos uso do nosso direito, é nós darmos voz, é nós darmos voz à voz interior, à nossa essência e aquilo que nós enquanto mulheres somos. somos, sim, seres de emoções, seres de abraço, seres de dizer o que lhes vai na alma, mas também quando é necessário, somos as mulheres que vestem a calça apertada, que calça a bota e que também é capaz de tomar decisões sérias e é capaz de comandar. Nós somos de tudo um pouco, por isso, neste Dia Internacional da Mulher, que tu te permitas ser a verdadeira mulher que há em ti, que tu libertes tudo o que está dentro de ti, que tu dês voz à tua voz interior, que tu identifiques a qualidade que tu tens, ainda que seja diferente da qualidade das outras mulheres e também dos homens que estão à tua volta. Neste Dia, liberta, resgata o melhor de ti, resgata a tua essência, vive a tua mulher, vive a mulher que há em ti, sem pesos, sem dor, sem constrangimentos, simplesmente, ser tu a mulher neste dia e em todos os dias. E já agora, parabéns a ti, mulher, neste Dia Internacional, lembrando sempre que todos os dias, todos os dias, homens e mulheres merecem abraçar-se, merecem agradecer-se e merecem celebrar, porque todos os dias somos colocados em frentes de guerra, em batalhas e quando chegamos a casa é porque nós conseguimos uns dias vencer com toda a segurança e em outros dias vencer muito à rasquinha. Mas tal como numa corrida de sprint, um milésimo de segundo faz a diferença, na vida também é assim. Por isso, a ti, mulher, que verdadeiramente vive, a mulher que há em si, parabéns, e a ti, homem, sabe valorizar a mulher que tem na sua vida e as mulheres que têm na sua vida, que também tu estás de parabéns por fazeres parte e complementares todas as mulheres que te rodeiam. E neste Dia Internacional da Mulher e encontrando-me eu num local que muito amo, que é a Ilha da Madeira, encontro-me no Funchal para o evento que vou realizar no dia 12 de março aqui, que é o Desperta o Teu Eu para a Ação. Eu hoje vou comemorar com mulheres que me dizem muito e com homens também que me dizem muito. E se tu quiseres saber mais sobre o evento que eu vou realizar no Funchal, na descrição deste podcast, vais encontrar toda a informação. O que é certo é que é um evento para homens e mulheres, para todos aqueles que querem despertar o seu eu para a ação. Porquê? Porque nunca é tarde para tu reiniciares, mas reiniciares com o verdadeiro sentido, reiniciares com todos os ingredientes que tu precisas para fazeres acontecer. Por isso, se estás na Madeira, junta-te a este Desperta o Teu Eu para a ação que vai ter lugar no dia 12 de março aqui no Funchal, onde eu me encontro a aproveitar este maravilhoso dia nesta pérola do Atlântico. E já agora, se tu verdadeiramente sentes que é tempo de reiniciar e que nos últimos meses pouco ou nada fizeste para viveres o teu eu, eu tenho o programa Transformador que vai ajudar no passo a passo a tu reiniciares com sentido. Ainda podes garantir o teu lugar neste programa Transformador que vai ter início no dia 15 de março. É isso mesmo que tu ouviste. Dia 15 de março eu começo um novo curso online onde eu durante seis semanas estarei contigo a partilhar e ajudar-te nesta caminhada de redescoberta da tua marca onde nós vamos trabalhar a emoção, os valores, a tua confiança, o resgate do teu eu e a definir os objetivos para que tu possas de facto alcançá-los através de um plano estratégico. Também neste programa tu vais trabalhar a tua comunicação. Estás a ver? Tu tens aqui uma excelente oportunidade de, independentemente de nos encontrarmos em março, tu reiniciares com sentido. E este programa não tem género. Este programa é para todos aqueles que queiram verdadeiramente viver o seu eu e encontrarem o percurso certo e deixarem de andar à deriva. Na descrição vais encontrar toda a informação e se fizer sentido para ti, já sabes, aproveita esta oportunidade, inscreve-te no Reinicia-te com sentido. Espero que este episódio tenha feito tanto sentido para ti como fez para mim gravá-lo. Já sabes que é importante tu dares-me o teu feedback para juntos podermos construir novos episódios. Afinal, eu sei que tu podes e eu conto contigo para juntos podermos criar resultados de impacto. Vemo-nos na próxima semana. Até lá, já sabes, eleva-te, tu podes! Tchau,